Bem-vindos ao Bê de Barbárie, hoje eu e a Tati do Valer, um livro. Vamos fazer mais um vídeo do Desafio Hispanoablante e hoje o nosso escolhido é um livro uruguaio, o nosso representante uruguaio do Desafio Hispanoablante é, então, o Caçador de Histórias, do Eduardo Galeano. Eu achei muito curioso que essa fosse a minha experiência, a primeira experiência com esse autor uruguaio, que é tão conhecido principalmente por as veias abertas da América Latina. Então, eu sabia que o teor político e social ia estar fortemente presente na sua obra não-ficcional e eu entrei na sua obra ficcional pelo último livro que ele escreveu. Logo aqui no começo, a gente tem um prefácio muito bonito do Eric Nepomuceno, que é quem traduz não só essa obra, mas toda a obra do Galeano para o português. E ele diz que depois que ele terminava de traduzir, ele sentava com o Galeano e eles passavam palavra a palavra. O Galeano tinha essa meticulosidade e um conhecimento da língua portuguesa que surpreendia até seu tradutor. E aí eu destaquei aqui duas partes que me emocionaram muito nesse prefácio, porque ele diz... Agora, pela primeira vez, fiz uma tradução, esta, de O Caçador de Histórias, sabendo com desolada amargura que não revisaríamos juntos. O Caçador de Histórias e a Eduardo em estado puro, o humor veloz de sempre, a tremenda carga de poesia, a indignação à flor da pele, o alumbramento pelas pequenas coisas que mostram a grandeza da vida, a confiança sem remédio na vida e no ser humano. E aí a gente percebe que há não só uma relação muito afetuosa entre o tradutor e o autor, mas também uma admiração com relação a esse trabalho e que é muito fácil de entender o porquê, né? Para início de conversa, o Eduardo Galeano, esse escritor aí do Uruguai, ele é o escritor das coisas simples. Inclusive, em alguns dos textos desse livro, algumas das histórias, cutuca justamente desse lado, né? Tem um cara que vira para ele, ele está andando na rua e o cara para ele e fala nossa, deve ser muito difícil escrever de uma maneira tão simples. E é meio que aí que mora a literatura do Galeano. Porque todas as histórias que ele traz são assuntos do cotidiano, são assuntos do dia a dia, mas que tem tanta coisa por trás que quanto mais você for ler a história, quanto mais você lê aquilo, se você lê duas vezes o mesmo textinho, que são textinhos bem pequenos, mais você vai entender que tem coisas nas entrelinhas, né? Tem até um crítico literário, isso o Eduardo Galeano conta num documentário que ele participou do Canal Brasil, que fala que o Eduardo Galeano escrevia usando um microscópio e transmitia a sua literatura através de um macroscópio. Então ele olha dentro de uma fechadura, uma coisinha muito pequenininha que passa desapercebida por qualquer pessoa e transforma aquilo numa parada macro, num assunto que você fica pensando como eu nunca pensei nisso, como eu nunca observei isso, né? E as coisas do dia a dia, né? E coisas que envolvem, sobretudo, o ser latino-americano. Essa obra foi escrita, é claro, né? Antes do Eduardo falecer, mas ele conclui um dos livros e ele começa um novo e ele falece bem no comecinho desse livro. Então acabam se reunindo esses textos nesse último exemplar aqui. Ele é dividido em partes internamente. A gente tem pequenos textos, bem pequenos mesmo, assim, ó. Desse tipo, eles vão permeando as páginas. Cada textinho é independente, é como um grande livro de microcontos. Mas o que eu acho mais potente nessa escrita do Galeano é como ele constrói um sentido mais amplo em toda a obra. Esses textos, eles têm, como disse o Nepomuceno no prefácio, um humor muito ágil, uma perspicácia muito intensa. Eles são profundamente... Sabe quando você lê um texto e ele é super simples, mas você percebe que pra escrever aquele texto super simples a pessoa teve que estudar muito? É isso que eu sinto em todos os textos aqui do Eduardo Galeano. A quantidade de referências, a profusão de culturas diferentes que ele une é uma coisa, assim, impressionante mesmo. Anos de estudo, sabe? É aquele tipo de livro que quando você pergunta pro autor quanto tempo ele demorou pra escrever, eu não acho que ele diria o tempo da escrita em si, mas a sua idade, né? Porque toda a sua formação como pessoa e autor fazem parte dessa publicação. Inclusive, tem uma história aqui que ele fala, né? Cara, o seu café é brasileiro, a sua roupa vem da Bolívia, o seu carro vem de não sei onde, a carne que você consome, a comida que você consome vem de outro lugar, e eu sou seu vizinho, e você vem dizer que eu não sou daqui, você vem dizer que eu não tenho uma única natividade, que essa ideia de cultura é diferente da sua, e que é justamente essa aproximação de todo mundo e esse mix de todo mundo que faz a gente ter a nossa cultura, né? É isso que nos transforma. E esse cara que conhece muito, né? Ele viajou muito pelo mundo, ele escreveu muito pelo mundo, o sonho dele era ser jogador de futebol, mas ele era péssimo, e aí ele falou que demorou muito tempo para entender que a profissão dele era ser escritor, e o que a escrita dele poderia fazer pelo mundo, e de fato fez muito pelo mundo, né? Ele tem diversos livros, livros sobre futebol, livros sobre política, livros no contexto social, esses livros que são quase fábulas, né? Esse livro de histórias aqui são quase historietas, muito pequenas, num mix que faz sentido em determinado momento, e que vai criticar essas figuras, e que tem a ver também comigo, com você, né? Essas figuras de muito poder, as figuras de pouco poder, as figuras de médio poder, e analisando dessa maneira, e também trazendo uma coisa que eu amo no Galeano, que é, por exemplo, a simplicidade do olhar infantil, que a gente perde com o tempo, né? Tem um vídeo lá no Valerum Livro, que eu falo justamente sobre uma história que ele conta do Bom Dia Graminha, que eu conto essa história desde que eu entrei na internet, desde que eu comecei a criar conteúdo, que ele um dia estava andando, e viu uma menina dando Bom Dia pra Graminha, e ele fala, cara, quando foi que a gente perdeu isso, né? Quando foi que a gente perdeu essa atenção aos detalhes? E é meio que isso que ele conta aqui, ele até tem duas histórias muito engraçadas, cara, que ele vai falar, primeiro que ele está com a neta dele, a Catalina, no colo, e aí vem alguém e pede um autógrafo pra ele na rua, e aí diz que a Catalina, a netinha dele, olha pra ele e fala, eu não sei por que as pessoas fazem tanto caso, né? Ligam tanto, fazem todo esse escarcel com você, sendo que nem eu li a sua literatura. É isso. Ou então, um dia que ele estava numa escola, contando histórias que ele tinha escrito, e os aluninhos foram incentivados a escreverem cartas para o escritor, para o Eduardo Galeano. E aí, uma das cartinhas dizia assim, continue escrevendo, um dia você vai melhorar. E é aí, né? É nessa brincadeira, nessa concepção, e também essa, pegando essas coisas micro, que também você vai entendendo coisas macro, né? Você vai entendendo o poder político, você vai entendendo quando ele fala, por exemplo, da menina que foi colocada na ditadura do Chile como uma pessoa que tentava romper o sistema e que fazia atos políticos, etc. E ela só tinha dois meses de idade. Ou então, do jornalista amigo dele, que recebia constantemente, na época da ditadura, uma ligação dizendo, você vai morrer, e a resposta dele era sempre, mas não vamos nós todos morrer, né? Essa não é a única certeza que a gente tem da humanidade, inclusive. E ele também se coloca como sujeito dessa história, né? Como esse observador que também faz parte dessa caminhada. Quando, por exemplo, uma hora ele fala assim, inclusive todos os amigos do autor deste livro estão sendo procurados, né? Estão sendo falados e discutidos e debatidos. E essa brincadeira com essa própria construção, pra que que serve a literatura, né? Pra que que serve esse... É um escapismo, de fato, né? Pra que que serve a escrita? Qual que é o meu papel aqui, já que eu não fui jogador de futebol, né? Qual que é a minha função? Qual que é a função disso tudo? Por que que a gente não analisa isso? Por que que a gente não para pra falar sobre isso? Tem uma das histórias que ele vai falar sobre o Darcy Ribeiro, né? Um brasileiro bem importante. E aí ele fala que o Darcy Ribeiro tá na rede lendo um livro e dando gostosas gargalhadas. E as crianças que estão em volta dele, ninguém sabia ler, mas todo mundo gargalhava junto porque todo mundo sabia ler. E aí a gente tem que esses contos, eles constroem sentidos maiores. Eles conseguem fazer um desafio da ideia da colonialidade. Então, muitas vezes, Galeano mostra o outro lado de uma invasão europeia. Muitas vezes ele mostra o outro lado de uma relação entre homem e mulher pelo lado da mulher. Ele sempre escolhe esses pontos de vista que desafiam as narrativas principais, né? O Walter Benjamin dizia que a história era escrita pelos vencedores e que era preciso escrever a história pelo ponto de vista dos perdedores pra fazer um desafio, né? Ele convoca de alguma forma, gente, a realizar esse desafio. E é o que o Galeano faz. Aqui ele não se une aos que estão ganhando. Muito pelo contrário, ele faz questão de desafiar todos. E essa, acho que esse é o maior caderno aqui do livro, que é o Moinhos de Tempo, que tem todas essas histórias. Às vezes, quando você tá lendo, você acha que elas não fazem sentido, mas depois você vai reconhecendo que uma puxa a outra, uma remete a outra e que elas são costuradas de uma forma muito bonita, né? E no final das contas, né, até nesse estilo meio de fábula mesmo, ele tem, por exemplo, uma história que ele tá falando sobre uma competição que tá rolando entre um coiote e três outros bichos. E aí, enquanto... E quem ganhasse, quem fosse considerado melhor ia ganhar toneladas de comida. E aí ele fala, ah, o coiote falou tal, 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 que ele era o mais rápido. O outro falou que era o mais não sei o que lá. E o outro não falou nada porque tava com a boca ocupada comendo. Então, é meio que... Você pegou? Você pegou essa fábula? Você pegou essa... E são coisas do nosso dia a dia porque a gente também, enquanto latinos, né, a gente cresce com essas histórias de fábulas, né? Tem uma que ele fala que um animal na floresta um dia disse esses seres humanos são muito estranhos. Todos eles têm relógios, mas nenhum deles tem tempo. É essa pegada, sacou? Por ter sido o último livro do Galeano e ter sido essa mistureba de coisas, né, um livro que já tava pronto, mais histórias que ele tava ainda escrevendo e ele mesmo dizia, né, que ele nunca terminava nenhum livro e os livros iam sendo lançados, não é o meu livro preferido do Galeano e eu, inclusive, não indicaria que quem nunca leu Galeano começasse por ele, apesar de que funcionou com a Bárbara, né? Eu indicaria o livro dos abraços ou o próprio Vê as Abertas da América Latina que, apesar dos pesares, é um livro bem político, né? E com menos fábulas, historietas, como o Galeano costuma falar, costuma fazer. Mas, assim, qualquer uma, o bom desse livro é que qualquer parte que você abre, você fica feliz, né? Você fica repensando, aquilo fica repercutindo na sua cabeça. Depois a gente tem dois momentos diferentes, um que chama Os Contos Contam, e essa parte foi uma parte que me emocionou profundamente e me fez desejar ler tudo que o Dardo Galeano escreveu. Nessa parte, ele... Até a diagramação muda um pouco. Deixa eu mostrar pra vocês. E ele vai contar pra gente histórias que derivaram de suas histórias. Então, a diagramação fica assim, perde aquele quadrado e os textos passam a vir seguidos um do outro. Essa é a única parte em que isso acontece. Os desenhos marcam, né? Os inícios dos textos. E ele decide, então, contar coisas que derivaram de histórias que ele escreveu. Então, pessoas que encontraram ali na rua, ou histórias que aconteceram porque seus livros existiam. E essa parte me emocionou profundamente porque você percebe nessa parte escrita do Galeano o quanto, talvez, o que mais importa pra ele seja o impacto da sua literatura na vida real das pessoas. Sabe? O que importa é realmente ser lido. E eu achei isso de uma beleza profunda e, ao mesmo tempo, de uma melancolia também gigante porque o Galeano falece de câncer. Então, ele sabia que ele poderia falecer a qualquer momento. Então, me parece que é uma escrita de despedida. E eu acho que isso é muito doloroso, né? A consciência da morte, nós todos temos, mas a consciência da própria morte nutrir essa tinta da escrita, foi uma coisa que mexeu muito comigo durante a leitura. Eu acho que foi nessa parte que eu falei caramba, que autor, né? De conseguir manter a mão firme na caneta, digamos assim, enquanto escrevia. E aí tem dois momentos posteriores, que é Prontuário e Quis, Quero, Quiser, que tem menos contos e que são essas partes referentes ao novo livro que seria escrito. A diagramação volta a ser a mesma, o projeto é muito parecido. Então, eu acho que, apesar de parecer um remendo, eu acho que faz muito sentido ter a inclusão desses textos no livro e não descaracteriza ele de forma alguma. Eu comecei pelo fim e acho que essa subversão combina completamente com o Galeano, então fico feliz de ter tido essa experiência, inclusive aqui no projeto. E espero em breve poder pegar outros livros deles super famosos, como Futebol, a Sol e Sombra, como O Livro dos Abraços, como As Veias Abertas da América Latina. E espero que vocês tenham gostado também dos representantes uruguaios. Eu sei que esse país tem muita literatura aqui para vocês aproveitarem. Então, eu mesma acabei lendo mais dois livros uruguaios nesse mês por coincidência. Então, é uma experiência bem bacana ali na nossa fronteira sul da América Latina. E eu vou pedir para vocês que fiquem mais um pouquinho aqui, deixem seu comentário, deixem sua curtida, mas fiquem para escutar a Tati revelar para vocês o nosso representante da Venezuela. Comentem aqui também qual livro vocês vão ler, qual livro vocês já leram da Venezuela. Um beijo, gente. E até. Fiquem com a Tati. Como a Bárbara também comentou, nosso próximo livro é da Venezuela, então a gente vai ler um livro bem pequenininho, que é Memórias de Mamá Blanca, da Teresa de la Parra, uma mulher, uma escritora venezuelana, que nasceu em uma família abastada, em uma família com dinheiro, viveu uma boa parte da vida dela na Europa, inclusive, mas esse livro, que é o segundo e último livro dela, se passa numa fazenda. E numa fazenda, ou seja, num ambiente bem rural e com personagens do dia a dia da Venezuela, do mais alto escalão ao mais baixo. Então, essa análise desse livro, que é quase biográfico, é muito interessante e Promete aí, é um dos livros mais conhecidos da literatura venezuelana, então eu tô bem curiosa. A gente ia ler Dona Bárbara, também um livro venezuelano, inclusive um dos que eu indiquei no meu videozão sobre livros que você podia ler nesse desafio. Mas a gente acabou optando por esse, mas eu ainda quero ler Dona Bárbara, que eu comecei e parei, não sei porquê. Quem sabe aí eu não consigo encaixá-lo nesse meio tempo, né, de leitura. E aí eu venho falar. Mas o próximo vídeo vai ser Novo Ler Um Livro. Então eu espero vocês lá e também contem aí nos comentários qual livro que vocês estão lendo junto com a gente nesse desafio. Novo Ler Um Livro. Novo Ler Um Livro. Novo Ler Um Livro. Novo Ler Um Livro.